Olá, é um grande prazer mais uma vez estar com você aqui no programa Celebrando Deus. Tendo a certeza que Deus tem algo para falar a nós. Estamos estudando sobre este glorioso assunto aqui em Apocalipse, sobre o número 144 mil. Este que é o número profeticamente representativo. Quando você quer entender este número, você tem que buscar um princípio que governa o livro de Apocalipse. Primeiro, o livro de Apocalipse é a consumação de toda a palavra de Deus. O que quer dizer isso? Que tudo que você procurar entender, interpretar, aplicar no livro de Apocalipse, você primeiramente tem que buscar esta interpretação dos outros livros da Bíblia. Aqui, para você entender este número 144 mil, você tem que compreender o capítulo 1 e o versículo 2 do livro de Números e o capítulo 26 e os versículos 2 e 4 também do livro de Números. Estes dois capítulos, eles vão abrir para nós a revelação do número 144 mil. Os números na Bíblia, eles não foram colocados de maneira aleatória. biblicamente falando, os números na Bíblia foram colocados para nos revelar a gloriosa matemática que nos permite ver a mente, o propósito e a vontade de Deus. Então, não são números jogados aleatoriamente na palavra de Deus. Eles foram colocados ali com propósito específico. Os grandes eruditos, eles dizem que os números na matemática de Deus, eles vão até 12. Depois, eles são somados ou multiplicados. E o número 144 mil é a multiplicação de 12 vezes 12 vezes mil. E cada número na Bíblia tem o seu significado. Ninguém pode dar um significado qualquer ao número bíblico. Quando você estuda o número 12 na Bíblia, você vai ver que esse número fala de plenitude. Fala de completação. O 144 mil, então, fala da completação de todas as completações. É a consumação máxima daquilo que Deus propõe em si mesmo. E aqui você vai ver que este número é constituído de 12 tribos. E cada uma das tribos, dessas 12 tribos, com um número de 12 mil. O que quer dizer isto? Algo muito glorioso. Se você observar, duas tribos não estão ali. Dan e Efraim. Para entender por que Efraim não está ali nesta lista dos 144 mil, você tem que ler o livro de Oseias. No capítulo 4, diz que Efraim se misturou com os ídolos. Deixai-o. Da mesma forma, Dan, em 1ª Reis 12, se tornou a capital da idolatria de todo Israel, do Reino do Norte. Outro detalhe desses 144 mil, é que Rubem, o primogênito, não aparece encabeçando essa lista, e sim Judá. Qual a razão de tudo isto? A razão é porque em 1ª Crônica 5.1, diz que Rubem maculou o leito do seu pai. Por isso ele não foi contado. Qual é o princípio espiritual aqui? O princípio espiritual é que a carnalidade e a idolatria, a idolatria da qual a Bíblia faz referência, não é a idolatria a ídolos. Bíblicamente falando, idolatria na Bíblia é uma coisa mais profunda, mais aguda. É tudo aquilo que em nós rouba a centralidade de Cristo. É tudo que em nós rouba o lugar de Cristo. Portanto, meus irmãos e irmãs, que Deus de maneira muito especial e gloriosamente, Ele venha se derramar, falar, revelar, aí no teu coração. Que Ele venha se dispensar, levando você a entender o profundo significado dessas particularidades na Palavra de Deus. Que essa seja uma oportunidade para o Espírito abrir mais e mais no teu coração espaço para te encher desta vida gloriosa que é a Palavra de Deus. Deixo a todos um grande abraço. Espero contar com a sua audiência aqui no programa Celebrando Deus. Deixo a todos um grande abraço.